Eu poderia tranquilamente fazer esse vídeo tomando um vinho, comendo um queijo caro, porque a gente vai falar da mais pura elegância do futebol brasileiro. Eu acho que esse debate é até interessante para começar esse vídeo. Se existe algum jogador mais elegante no futebol brasileiro que o Fernandinho, me vem na cabeça talvez o Ganso, talvez o Everton Ribeiro, mas com certeza o Fernandinho está ali entre os principais jogadores quando o assunto é ter um jogo refinado, ter toques na bola com uma classe que a gente olha e a gente fica só admirando. E o Fernandinho não é só a classe, ele não é só a beleza dos lances, ele não é só esse toque mais refinado. A gente fala de um Fernandinho também como um cara extremamente competitivo e eu acho que a gente precisa pontuar isso. O Fernandinho tem uma marca no Atlético que ninguém mais tem e eu acho difícil em outro clube você ter uma marca dessa, que é a seguinte, acho que todo mundo sabe isso de cabeça. O Atlético foi para a final da Libertadores em 2005 e ele foi para a final da Libertadores em 2022. 17 anos, separaram as duas finais do Atlético e infelizmente a gente ainda não é campeão da Libertadores. A gente poderia estar aqui falando de um Fernandinho campeão da Libertadores, mas a gente fala de um Fernandinho que é o jogador que esteve presente nessas duas finais, tanto contra Flamengo, tanto contra São Paulo. Então, parte da história do Atlético na Libertadores, parte dos melhores capítulos do Atlético na Libertadores, são escritos pelo Fernandinho, são escritos por um jogador que tecnicamente é indiscutível. Fisicamente, já começam a surgir os primeiros questionamentos, mas que claramente vai nos ajudar bastante na edição. E aí começa hoje contra o Alianza Lima, né? Começa hoje esse desafio do Fernandinho, essa missão do Fernandinho, que é ganhar Libertadores pelo Atlético. Duas vezes batendo na trave 2023, eu tenho certeza que ele não vai deixar passar. A gente vai falar muito de Fernandinho, a gente vai falar muito de Atlético e Alianza, Alianza e Atlético, mas antes é hora do Merchan, porque vocês sabem que a KTO é a patrocinadora oficial desse canal, é a patrocinadora master desse canal. E a gente combinou o seguinte, sempre que a gente fizer esse quadro, o foco em ou em foco, a gente vai também destacar uma odd da KTO, a gente vai destacar uma aposta da KTO, pra, enfim, comentar sobre, não quero induzir você, até porque eu bato na tecla. Não é pra apostar com dinheiro comprometido, minha gente. Vai na calma, vai na paz de Deus, tá bom? Quero deixar isso claro. Vamos ver o que eu separei hoje? Obviamente, a Alianza Lima e Atlético, odd pro Atlético ganhar o jogo 2.25. Acho uma odd atrativa, bicho, óbvio, pra você botar a tua casa ali, mas, de verdade, eu acho uma odd atrativa, eu acho uma odd coerente em relação ao que é o jogo. Porque, por todo o retrospecto do Alianza Lima e por toda a campanha que o Atlético vem da temporada passada sendo um time muito forte fora de casa, eu acho que o Atlético tem boa chance de ganhar esse jogo e a KTO tá trazendo essa odd delicinha pra gente e ainda tem que ganhar antecipado. E se o Atlético fizer um baita primeiro tempo no intervalo, o dinheiro já tá no seu bolso. Então, entra lá, kto.com, usa o código 3 pontos, 3 numeral pontos e vocês vão, certamente, ganhar uma surpresinha ali, 20% de bônus pra você apostar, beleza? Então, vambora! Fernandinho, como eu falei, né, duas finais libertadores. O Fernandinho ficou também no gostinho no Master City, né? Ele queria ter sido campeão da Liga dos Campeões, o projeto do Master City ainda não foi campeão da Liga dos Campeões. Pepe Guardiola ainda busca esse título, ainda tá vivo nessa temporada, né? Se eu não me engano, pega o bairro de Munique. Fernandinho tem mais de 130 jogos em competições europeias, cara. Mais de 130 jogos em competições europeias. Então, acho que a gente não tem como não falar da bagagem e da experiência e como isso influencia o jogo do Fernandinho, né? Porque é um jogador que a gente sabe que não tá no auge da sua forma física e deu pra perceber que ele se poupou bastante ao longo do Campeonato Paranaense. Então, deu pra sentir que o Atlético, ele não teve o máximo do seu Fernandinho. Ele teve momentos brilhantes do Fernandinho, mas ele não teve o máximo do Fernandinho. A gente poderia ter visto mais do Fernandinho no Campeonato Paranaense, mas ele não deixou de ser uma referência. E o Fernandinho, mais experiente, mais maduro, 17 anos, 18 anos agora, mais velho, desde a primeira final de Libertadores, ele ganha essa experiência fundamental pro momento de carreira dele, né? Pra saber dosar, pra saber se posicionar, pra saber quanto ele vai se esforçar. O Fernandinho, ele é um cara que ele vai precisar botar ali o pígonozinho certinho pra ser competitivo durante 90 minutos ou durante a quantidade de tempo que ele tiver em campo. Porque se ele for disputar, correr, brigar por cada bola, vai ficar muito difícil numa maneira geral, sabe? Vai ficar muito difícil num combo geral de ver o Fernandinho, assim, sendo uma peça competitiva. Porque ele vai se desgastar fisicamente. Então, o Fernandinho realmente tem que ser essa peça que dosa jogo onde ele se doa mais, dosa jogo onde ele se doa menos. Mas acho isso fundamental ali pro Fernandinho, sabe? E ele tem um papel muito importante no time do Atlético, né? Ele é o cara que inicia jogadas, ele é o cara que conduz o time, faz uma transição, seja via bola longa, seja via bola curta, uma transição muito eficiente. Ele é um cara que sabe se posicionar muito bem ali, até pra pressionar, pra diminuir o espaço, pra recuperar a bola do Atlético. Eu acho que o Fernandinho, assim, é uma baita referência, né? E é um campeonato que é feito também das referências. É um campeonato que é feito dos caras que sabem jogar jogo grande. E poucos no Brasil jogam jogos grandes como o Fernandinho. Me vem muito na cabeça o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Quando tudo parecia perdido, o Fernandinho acha uma enfiada de bola maravilhosa pro Vitinho cruzar primeiro, depois o Vitor Roque toca na bola e o Pablo acaba fazendo gol. Eu acho que aquilo ali reflete muito como ele ainda tem muita condição de nos ajudar. Eu acho que isso é indiscutível. Muitos falam que a temporada do Atlético vai começar só agora, né? Talvez o Campeonato Paranaense realmente não tenha sido importante pra cacete pro Fernandinho. Até pela bagagem que ele tem e até pelo peso que ele já tinha no time do Atlético. Era um cara que já era importante, era um cara que já era fundamental. Mas dá pra falar sem medo de errar que é um Fernandinho que ele tá pronto pra temporada começar, sabe? Se existem muitas dúvidas no time do Atlético, eu posso garantir pra vocês que o Fernandinho é uma certeza. É uma certeza de capacidade técnica, é uma certeza de ajudar a gente na saída de bola. Ele é uma certeza de orientar ali o meio campo, liderar o time. É um cara que tá a todo momento orientando a equipe. E principalmente uma certeza de competitividade na principal competição de clubes das Américas, né? Assim como ele foi extremamente influente em Europa League e Liga dos Campeões. E ele vem agora pro Atlético pra voltar a ser influente em Libertadores. Sua primeira edição de Copa Libertadores da América. A gente relembra que foi incrível que foi a edição 2022. Agora é manter o nível pra edição 2023. E fazer com que o Atlético tenha muita força pra chegar o mais longe possível, sabe? Acho que a força do Atlético tá muito no coletivo, tá muito no nós. Mas também a força do Atlético se baseia muito nessas individualidades, nessas referências. Tanto em questão de liderança quanto em questão técnica. Porque o Fernandinho, ele tá dividido assim nessa questão da liderança, né? Um cara que tecnicamente é impressionante. Mas também é um líder ali no vestiário, no trato com os mais jovens, na orientação. Então, tá abraçando absolutamente tudo. É importante de todas as maneiras. Toma cuidado pra ele não deixar espaço. Vamos ver como o time vai ser escalado. Eu acho importante a gente destacar que talvez o Fernandinho se sinta mais confortável com mais um volante ao lado dele. Mas nada também absurdo. Ainda mais um jogo contra uma equipe mais fraca do grupo. Que em algum momento a gente vai ter que propor as ações, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês é vai pra cima deles, Dinho! Tchau, 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 tchau!